O que não tenho e desejo É o que melhor me enriquece Tive uns dinheiros perdidos Tive uns amores esquecidos Mas no maior desespero rezei Ganhei essa prece Vi terras da minha terra Por muitas terras andei Mas o que ficou marcado no meu olhar Fatigado Foram terras que inventei Gosto muito de criança Não tive um filho de meu Um filho Não foi de jeito Mas trago dentro do peito Meu filho que não nasceu Criou-me desde eu menino Para arquiteto Meu pai Foi-me um dia saúde Fiz-me arquiteto Não pude Sou poeta menor Perdoai Não faço versos de guerra Não faço porque não sei Mas num torpedo suicida Suicida darei de bom grado A vida Na luta em que não lutei Não faço versos de guerra Fiz-me Legenda Adriana Zanotto